Música Salve galera, Douglas Palantinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, isso que nem, mano, acontece todos os dias E isso aqui na minha conta, tá entendendo? Não vou falar assim todos os dias, tem um dia ou outro que eu recebo invasão normalmente Mas, mano, a maioria das minhas invasões, a Kefi leva embora, tá galera? Isso daqui, deixa nos comentários se isso acontece com você, tá? Você entra na sua base e a caveira desce, galera Beleza? Eu tinha quatro caveiras aqui, eu já tenho mania, beleza galera? De eu entrar na base aqui e já me atentar aqui a caveira Eu vou ensinar nesse vídeo aqui como que faz para você recuperar a sua invasão, tá galera? Quando os invasores, eles não deixam pegadas, tá? É, quando você entra na sua base e some caveira, tá? Independente do local de você ter, já sumiu comigo no banco Se você entrou, tem que tomar cuidado, isso aí nunca aconteceu comigo não, né galera? De você sair do banco só quando entrar na base, tá? Beleza? E a invasão, ela sumiu galera E eu deixei itens para ele, eu vou deixar uma garrafinha aqui, tá? É, a gente vai ter que fazer aquele procedimento de colar pasta, tá? Ou limpar dados, né galera? Que é desinstalar e instalar o jogo aí para quem joga no iPhone, né? Esses bugs, eles funcionam também no iPhone Porém, como não tem administrador de arquivos no celular, né? No iPhone Aí você faz, é só desinstalar e instalar o jogo, beleza? Vou fazer esse procedimento aqui galera E já volto com vocês aí É bem simples fazer a colagem de pasta, tá? Tem vídeo no canal já ensinando como é que faz aí, ó Vou fechar o jogo e vou fazer a colagem de pasta aí E vou abrir o jogo de novo, tá? Isso aqui é simplesmente galera Eu copio a pasta do jogo, tá? Em cima dela mesmo, né? A pasta anterior Como o jogo não é completamente online, né galera? Ele não salva, né? Ele não faz aquele salvamento Então a gente joga a pasta e ele meio que volta do tempo, né mano? Vamos lá, beleza? Vamos abrir o jogo aqui E galera, pode ver mano Quatro caveiras, tá? Mano, e já aconteceu já Cara, na minha conta do zero eu estava com 50 dias de invasão, tá? E eu esqueci de deixar itens pra eles levarem Porque galera, na... Esqueci aí Aí eles não deixaram pegado Eu falei, ó Não vai ter como, né? Eles não... Na minha conta do zero Ele tem o esquema das árvores, né? Beleza? Aí desceu pra três caveiras Aí mais pra frente eu esqueci de novo Mano, desceu pra duas Aí, cara Que filho roubou meu invasão Depois mandou duas Nossa, foi uma bagunceira aí Isso daqui que ela faz é uma... É sacaneixa, né? O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai na mata de pinheiros aqui, tá? Se quiser economizar um pouquinho, né? Vai aqui no... Cadê, cadê, cadê? Vai aqui no assentamento Oh, caramba! Aí, ó Clica aqui no assentamento Vai e vai pra mata de pinheiros Aí você volta aí para a sua base Tá, galera? Esse daqui é o procedimento padrão Que deve ser feito Tem outras formas também aí Que eu vou explicar pra você, tá? Ou só colando pasta E entrando na base Já pode funcionar Já pode aparecer invasão pra você, tá? Porém, pra mim Eu sempre faço esse procedimento aqui, tá? Cadê, cadê? Teste aí pra ver se Com você só colando pasta, tá? Ele já vai aparecer invasão aí, né? Vamos entrar aqui agora Deixa eu carregar aí normalmente, tá? Não vou cortar essa parte não Pra gente ver se a gente vai receber invasão Ó, não apareceu o barulho, cadê, cadê? Não apareceu Ó, apareceu agora Ó, pchum Você viu? Eita, nós Que fio do céu Tava roubando minha invasão aqui Não, mano Beleza, galera? Aí, ó Eu decidi gravar, mano Já tem bastante vídeo desse no canal Porém, como isso acontece Todo dia, né? Direto, perto E um monte de... Mano, e essa reclamação A gente tem aí nos grupos, né? Cara, das lives, né? A gente faz... Nossa, nos vídeos Nos vídeos Beleza? Eu falei... Eu entrei que eu falei Ah, não, não é possível De novo, não Vai, deixa eu gravar Que aí vocês viram que eu já entrei na base Ali com três caveiras E se atente a mensagem, galera Vai estar escrito aqui Você encontrou pegadas, né? Saindo aí, tá? É, se... Olha isso aqui Que às vezes pode aparecer Os invasores não deixaram pegadas Aí não vai aparecer vazão pra você Olha aí, ó Beleza? Então ficou com três caveiras Do jeito que a gente tava, né? Porém, agora eu ganhei a invasão Beleza, galera? Considera deixar o likezão Pra fortalecer aí Que é só sucesso, tá? É, a gente vê que... Opa! Fazer a procura de cachorros Vamos ver a base aí Qual que foi? E olha aí Veio a base Nina, galera Vamos ver aí Se a base é boa Na live de hoje Às nove horas da noite Tá? Mas se... Se ela for ruim, galera Eu não sei Provavelmente A gente vai fazer É 10h55 Eu tô gravando agora Não sei se eu vou publicar Esse vídeo hoje E hoje eu tô gravando Na quinta-feira, tá, galera? Tem outro vídeo aí Pra trazer, né? Mas tamo junto, hein? Comenta que dia que você assistiu aí Tá, galera? Tamo junto Grande abraço E... Opa! Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí Grande abraço E fui!